Olá, meu nome é Aldemir, eu sou a Criança, eu sou a Criança, a gente vai fazer uma aula de intermediação do seu time. Então a primeira coisa, a primeira coisa que a gente vai ver hoje, a gente vai dar uma variação assim na base, então direita, o que a gente faz na base normalmente? Pisa direita atrás, volta e faz um, dois, três, esquerda atrás, volta, um, dois, três, em vez de pisar atrás a gente vai fazer um chutinho, a gente coloca direita à frente, recolhe e pisa esquerda, e aí volta, um, dois, três, esquerda à frente, recolhe e pisa direita, e volta, um, dois, três, 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 um, dois, três. Ok? Vamos fazer junto? E se for perceber que fazendo junto, a gente pode fazer qualquer uma das bases, a gente vai ficar só nisso, e tudo sai. Então, um, dois, um, dois, três, pisa, pisa, 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 um, dois, três. Mais um movimento A gente vai fazer uma caminhada, caminhada lateral, ombro, fazendo a base, 1, 2, 1, 2, 3, pisa, pisa, 1, 2, 3, quando a esquerda for batalha, a direita batalha, a gente não solta as mãos, mantém as mãos, pode ser cruzado, mas também não tem tanta necessidade, o mais importante aqui é, na hora de voltar, Cavaleiro, fica de frente com a dama e pisa, ponta do pé lá no chão, daqui a gente começa uma caminhada, que caminhada? Vou levar a dama para frente, esquerda, vai direita, esquerda ou contrário para dar dama, direita, esquerda, direita Para sair, Cavaleiro, muda o peso e volta na base, vamos fazendo do outro lado, pisa, pisa, entra, anda, entra, anda, entra, anda, abre, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. 1, 2, troca de mão, com a mão trocada, o cavaleiro vai girar, 1, 2, 3, e ficar preso. A gente fica preso e dá uma pra dano, mas faz um capinho, só isso. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faz o giro, e vira na cadeira. 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A CIDADE NO BRASIL Mais um movimento de intermediário Soltinho Giro simples Giro simples a dama Bem básico Gira a dama Gira o cavaleiro segurando a mão direita E agora Deixa a dama ali É o mesmo giro simples Só o cavaleiro que não vira para a dama No último giro Então de novo 1, 2, 1, 2, 3, perna direita Pegou a mão direita para a dama E o cavaleiro vira para ela Daqui E a dama E volta direto 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Obrigado.